Valeu, galera! Vamos dançar! Você me fez acreditar no teu juramento Eu louca me deixei levar pros confiante Não acredito mais em nada do teu sofrimento Mas tua lágrima de sangue não vai me perder Tu só me fizeste sofrer Favo artes ao meu querer Despreço o amor que eu te dei Foi por isso que eu te deixei Tu só me fizeste sofrer Despreço o amor que eu te dei Foi por isso que eu te deixei Tu só me fizeste sofrer Despreço o amor que eu te dei Tu só me fizeste sofrer Desprezou a morte e te dei Foi por isso que eu te deixei Mais uma palma, palma, palma O meu coração O amor que sinto por você É o maior, eu imagino Ei, moça, por favor Só um minutinho, só um minuto Entra e fora Obrigada, meu amor O meu coração Entra e fora Eu sonho com você Porque eu nasci No meu coração O meu coração Que é teu nome Eu sonho com você Eu sonho com você Porque eu nasci com você E a galera Boa na mão Eu sonho com você Obrigado.